O que que eu percebi? Você passava a escova e você, ó, puxava. Entendeu o que eu quis dizer? Passava a escova e puxava. Então vinha o cabelo da cliente junto, ó. Quando você passa e puxa assim, você faz com que o cabelo fique esticado. Esticado. Você acaba usando a elasticidade do fio e aquecendo esse fio. Com elasticidade. E nessa, acaba acontecendo mais dano. Qual que é a minha sugestão então pra você? Quando você vai trabalhar a mecha, primeira coisa de tudo. A mecha tem que estar alinhada. E aí quando você vai trabalhar a mecha, principalmente em cabelos mais crespos, mais cachados, você vai fazer o que? Você vai apoiar bem esse cabelo aqui, ó. Ó, olha só. Eu vou apoiar. Aí, ó. Olha o que eu faço aqui, ó. Eu pego, empurro a mechinha pra baixo. Por isso que eu falo que esses dedos acabam trabalhando demais. E aí eu tenho o que? Eu tenho a tensão. Lembra da história da corda do violão que eu falo? Quando você vai afinar o violão, você vai aumentando a tensão. Vai esticando um pouquinho ele. Só que você não estica e puxa. Você estica o suficiente pra ter um alinhamento aqui da fibra. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouquinho mais, ó. A fibra tá solta, né? No caso do cabelo cachado, ele vai tá solto, ele vai tá fazendo um monte de curvinha. Você vem, penteia, deixa bem alinhado. Aí você põe a sua escova de tal forma que você percebe que esse cabelo tensionou. Certo? Aí, seja com ela pra cima, né? Escova por cima da mecha. Seja ela com a escova por baixo. Você precisa dessa tensão na fibra. Porque senão, você não consegue um alinhamento sem dor, tá? Você precisa de tensão e esse cabelo bem alinhado pra ter um alisamento que não faça a fibra sofrer. E aí, uma vez que eu tensiono esse cabelo, eu vou trabalhar, né? Trabalho por cima da mecha, trabalho de baixo pra cima. Eu sugiro que você comece trabalhando de baixo pra cima, com bastante umidade, né? Ele mais úmido, né? Você vai trabalhar de baixo pra cima primeiro. Por quê? Esse cabelo de baixo pra cima precisa ser alisado. Aí, esse cabelo, ele vai vazar pra cima. Tá? Tudo bem. Os cabelos mais curtinhos aqui, eles vão vazar. Trabalhou de baixo pra cima, trabalha do lado da mecha, trabalha do outro lado da mecha. Aí, você vai começar a trabalhar mais aqui, de cima pra baixo e vai manter esse acompanhamento da escova e o bico do secador. Você vai ter a sua tensão, né? Aí, você vai soltando um pouquinho, apertando, soltando, apertando, soltando, apertando. Quando o cabelo seca mais, você consegue fazer isso aqui, ó. Você consegue ter um deslizamento maior, só que essa fibra já foi conduzida. Então, eu gosto da... Por isso que eu falei pra você, que a técnica pra você fazer um alisamento, sem você ficar puxando pra trás, é você ter esse apoio pra não vazar, pra você não ter frizz no comprimento da fibra. Aí, você apoia aqui, aí você vem apertando, soltando, apertando, soltando. Bico do secador acompanhando a escova, ó. Aí, depois você vem e vai fazendo um bom polimento desse cabelo. O que é isso aí? Legenda Adriana Zanotto